Com o tema Fraternidade e Superação da Violência e lema Vós Sois Todos Irmãos, a campanha terá início na próxima quarta-feira de cinzas, dia 14 de fevereiro. A campanha da fraternidade acontece desde 1964 em todo o país, por iniciativa da Igreja Católica, que busca chamar a atenção da sociedade a respeito de algum tema. E a violência tem sido um dos maiores desafios que o país atravessa. Só em 2014, 59.627 mortes foram praticadas no Brasil, o que assusta todos. Buscar realizar ações que minimizem esses números e perpetuem a paz e a fraternidade é um dever de todos. Nosso estado tão pequeno, mas já com a expressiva violência que nos deixa bastante preocupados. Creio que para nós, sergipano, é um grande apelo, primeiro de cobrar das nossas autoridades, cobrar nossas políticas públicas, que eu associo muito a violência à falta de condições, tantas vezes. Onde é que está mais presente a violência? Não quero dizer que nos nossos lugares não estejam, mas principalmente nas periferias, nos lugares mais pobres, onde tem muita gente desempregada, gente que não está estudando. A falta de oportunidade, tantas vezes, faz com que muita gente vá por esse caminho da violência. Então, creio que é um apelo para todos, para que a gente vá ao encontro desses irmãos, procurando assim estender a mão para que eles tenham oportunidade e não abraçam esse caminho da violência, do ataque ao outro, como também uma sociedade mais justa. A paz é fruto da justiça. Se a gente não pensa na justiça para todos, é muito difícil a gente ter paz. A paz é fruto da justiça.